Então bora para mais uma aula Como a 7Play vai trabalhar com você? Primeiro eu quero te dizer que existe uma era pré e pós 7Play no mercado de afiliados A 7Play implantou dentro do mercado a gerência um para um A gerência pessoal, que é a gerência de contas E a gerência de suporte técnico Nós valorizamos o comprometimento pessoal E a evolução através da educação E vamos entender como isso vai funcionar para você e para o teu negócio Nós aqui dentro temos uma gerência dedicada Que é a sua gerente Que vai te ajudar a evoluir como afiliado profissional Essa gerente vai cuidar de você E vai tratar com você todos os assuntos pertinentes A tua evolução A gente vai entregar para você Produtos validados, ofertas validadas Para que você tenha acesso ao que realmente funciona Para que você ganhe dinheiro Toda 7Play, ela gira em torno da gerência de afiliados Nós temos várias equipes Equipes de tráfego, desenvolvimento Equipes de criação Que trabalham unidas para a gerência de afiliado É como se a gerência fosse um elo Entre você e a 7Play Então a gerência vai sempre te comunicar E trabalhar contigo, ombro a ombro Para que você evolua E saiba tudo o que está acontecendo aqui dentro Para que você consiga ter o melhor Naquele momento Para a tua evolução As coisas sempre vão mudando As ofertas vão mudando Os produtos vão mudando Tudo para que você Tenha acesso ao que está funcionando Agora Então toda empresa se conecta A esse elo Para levar para você Todo o conhecimento e conteúdo A 7Play tem como DNA O ensino A gente vai sempre Te mostrar O que está funcionando A gente vai te ensinar A gente vai te mostrar os caminhos Através de treinamentos Presenciais Treinamentos online E esse elo Entre gerência e você Vai acontecer Para que você saiba Exatamente O que estudar agora O que fazer agora E como desenvolver O seu negócio Agora Então você precisa Prestar atenção Em tudo que a sua gerente Vai falar E toda a comunicação Que a 7Play Vai fazer com você Através de e-mails Através aqui da plataforma E através de todos os canais De comunicação Então essa aula É para te mostrar Como a gente vai trabalhar Com você Através da gerência dedicada Através do suporte técnico Dedicado E através de toda a comunicação E treinamentos presenciais E treinamentos online Da 7Play Beleza? Então fica ligado em tudo Aqui na 7Play Academy E até a próxima aula Bora junto Tchau, tchau Tchau, tchau